Fala galera, meu nome é Hugo, eu sou da equipe Asfalto Verde, eu tô aqui com a Milene, com a esposa do Boca Mole, que tá comandando a parte da cerveja que vocês conhecem, né? Boca Mole já tá ali e tal. Milene, fala pra mim, o que você tá achando dessa festa de hoje? Tá maravilhosa, graças a Deus tá cheia, pelo tempo está chuvoso, está ruim. Todo mundo tá curtindo e sendo Páscoa, né? Todo mundo almoçou com as suas famílias e veio prestigiar, né? O Boca Mole, a festa, a entrega de troféu, eu tô achando show, maravilhoso. Estamos vendendo bem, graças a Deus, que continue assim. E o que você tá sentindo, sabendo que tá todo mundo aqui do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Ilha do Governador, Realengo, você sabia que teu marido é tão querido assim, no dia de chuva o povo tá todo aqui. E outra, o Boca Mole conseguiu reunir os três da mídia pra estar aqui hoje, o que você sente com isso? Bom, eu já fico muito elogiada com isso, porque graças a Deus ele é muito querido, tem muitos amigos, muita gente adora ele. E onde ele vai, tipo assim, ele é bem falado, falam bem dele e ele chega chegando, tá? Então galera, estamos finalizando aqui com a primeira dama da zoeira, turma de Bar Lobo. Muito obrigado, tá? Fala galera, meu nome é Hugo, eu sou da equipe Asfalto Verde aqui, ó. Festa da zoeira, show de bola, Boca Mole. Eu tô com essa celebridade aqui do bate-bola, meu parceiro. O que você tá achando da festa de hoje? Cara, sem brincadeira, com todo respeito, com toda humildade, Boca Mole, show de bola. Agradecer a vocês de coração pela festa, pela entrevista, por tudo que você faz, pelo carnaval da gente, pela oportunidade que você dá pra gente. Você sabe disso, já fui entrevistado por você. Cara, só agradecer a vocês de coração, entendeu? Sem vocês, nada disso daqui existe. Bate-bola é igual a música, é paz, é amor, é união entre a gente, entendeu? Os poucos são muitos, entendeu? E só agradecer a você de coração, por tudo que você faz pela gente. Valeu, valeu mesmo. De coração mesmo. Valeu, meu nome. Só agradecer, gente. Valeu, meu nome. Cara, quem tu tá achando da festa de hoje, mano? Um milhão de churros, o bagulho tá lotado, mano. Gente... O que é Boca Mole pra fazer esse jogo, né? Boca Mole é parceiro, é amigo. Hoje, dia de Páscoa, né? E a gente aqui, tudo unido. Isso daí, só o bate-bola faz. Só o bate-bola faz, entendeu? A galera toda unida, união, amor, paz entre a gente. Aqui não tem espaço pro mal, só tem espaço pro bem. A cultura da gente é mais forte do que muita gente pensa. Vocês não têm noção. E te agradecer, meu mano. Não tem palavra pra te agradecer. Vamos juntos. Pela oportunidade que você dá pra gente. Vamos juntos. Obrigado de coração por tudo. Carnaval tá logo ali, 2024. E aí, como é que tá pro ano que vem? 2024. Eu sou do Rio, sou da Abolição, mas montei a turma invocada lá do outro lado da poça, lá em São Gonçalo, né? E mostrar pro mundo o Carnaval de São Gonçalo, mostrar o Carnaval do Rio de Janeiro. Graças a Deus, tudo fluindo. Tá ruim de grana? A gente tá passando época difícil, mas o Carnaval não tá não. O amor da gente, entendeu? Sempre tem um jeitinho pra tudo. E vamos botar a turma na rua. Vamos botar a invocada na rua. E vamos botar o Carnaval da rua. 2024 promete. Só nós mesmo. Só nossa cultura. Tô muito junto, meu parceiro. Valeu muito. Obrigado. Fala, galera. Meu nome é Hugo, eu sou da equipe Esfalto Verde. Tô aqui na festa do Boca Mole, que é essa relíquia aqui, o Homem das Máscaras. Jair Madruga. Meu parceiro, o que que tu tá achando da festa de hoje, mano? Chovendo. Final de Campeonato Carioca. E tá cheio. Porque o Boca Mole perece. O moleque é muito responsa. Ele é a cara do bate-bole. Ele é a cara do Carnaval. Tá tirando onda aí. O moleque é muito responsa. Cara, e muita gente conhecida aqui? Muita gente conhecida aqui? Oi? Muita gente conhecida aqui? Muito, muito. Pessoal de outra parte do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense. Pessoal de Niterói e São Gonçalo. Zona Oeste, Zona Norte, tá todo mundo aqui. Todo mundo prestigiando a festa do nosso amigo Boca Mole. Show de bola. Manda um recado pra essa galera que tá em casa assistindo aqui a gente. Vai ficar registrado lá no nosso canal. Rapaziada, Carnaval é paz, amor e alegria. Pra você que é de fora do Carnaval, bota na tua mente. Bate bola é paz, amor e alegria. É isso aí, galera. É ainda lá, cumpadre. Valeu, Jairinho. Fala, galera. Meu nome é Hugo. Eu sou da equipe Espalto Verde. Eu queria que você se apresentasse e falasse da tua turma. Ah, minha turma é tudo. Começou lá de baixo. Era a primeira turma que chegou no Varlobo. Hoje em dia, esquece. O resto, todo mundo é bolso. Hoje em dia, todo mundo quer ser selvagem. Eu não sou mais selvagem. Mas deixei pra minhas componentes. E elas vão como? Arrasta pra cima. Vai, Michelle? Plantou a semente, né? Agora deixa geral. Agora deixa todo mundo com a linha. Verdade. Fala, Michelle. Dez anos de selvagem. Eu amo minha turma. Não troco por nada. Dez anos saindo na selvagem também? Sim. Fala, Luciana. Fala, Luciana. Ah, gente. Eu não saio em outra turma, né? Amo selvagem a Vera. Deu uma pausa, mas continuo sendo selvagem. Joga pra cima que é sucesso. Ano que vem, Selvagem está na pista de novo. Não dá pra fuder ano que vem. Não, agora vem cá. Junta aqui, junta aqui. Olha só. Domingão, chuvoso, dia de jogo, Páscoa. A festa do Boca Mole tá lotada. O que vocês estão achando da festa do Boca Mole? Maravilhosa, como sempre, né? Eu sou raiz do Boca Mole, meu filho. Todo mundo que me conhece sabe de onde eu vim, né? Do Boca Mole. Se Selvagem surgiu, a gente teve aquela guerrinha, picuinha, casueirinha. Mas eu sou Boca Mole, a Vera. Não tem caô, meu filho. Fale quem quiser falar. Virtual, visual, infelizmente, é bolso. E vocês, menina, o que vocês estão achando da festa? Nós estamos achando uma festa maravilhosa. E ano que vem, sobe calçada que a Selvagem tá aí. Não, a festa do William não tem o que falar, não. A festa do Boca Mole é gente de lá onde o Júlio perdeu as botas. Não, isso que eu ia falar. Tem gente de Niterói, São Gonçalo, eu sou de Realengo. O Globo, o Globo, o Globo, o Globo do Mundo. O LSE, o LSE. Olha lá, olha lá. O LSE, o LSE. Deixa um recado aí pra galera que tá em casa. Deixa um recado pra galera que tá em casa. Vem, vem pra fechar do Boca Mole. Tá muito bom, tá cheia, tá bombando. Ano que vem é sorte e tal... Está pedindo! Está pedindo! É por mais dia! Está pedindo! Está pedindo! Está pedindo!